Fala pessoal, aqui é o Arquias para mais um vídeo de The Elder Scrolls III Morro Indie. Eu, como vocês podem ver, já estou com uma armadura, eu comprei ali, ganhei ela um pouco mais barato, eu consegui comprar uma espada de duas mãos. Agora acho que estou preparado. Não tenho magia nenhuma ainda, mas acho que vou conseguir. Eu conversei com essa Elda, ela me falou dos bandidos e eu vou lá para livrar a Vila dos Bandidos. Eu sei que essa caverna é um pouco difícil, então não sei o que vai dar. Nossa, a sombra viajando ali. Deixa eu fazer um negócio aqui. Eu mudei algumas teclas, como vocês podem ver aqui, se quiserem copiar o que eu fiz. Passar lentamente aqui. Mudei algumas coisinhas. Eu sei que tem um negócio aqui que fala sempre ser o melhor golpe. Cadê? Melhor ataque sempre. Isso é ótimo. Eu sei que cada lugar que você ataca no Morro Indie, tipo, na pessoa, você fica segurando, você dá um ataque diferente, você bater na cabeça diferente e tal. Só que se você selecionar aquilo ali, ele sempre vai dar o melhor ataque. Isso cansa mais rápido o personagem, mas eu acho que é mais efetivo. Vamos ver se eu consigo, né? Vamos dar um save aqui. Porque é capaz de eu perder. Vamos lá. Lá, não sei o que vai dar. Tomara que dê bom. Quando o cara me ver, ele já vai me atacar. Olha o bandido ali, olha. Não vai demorar muito pra ele me ver, não. Olha. Você vai morrer! Nossa, não morreu ainda. Oh, porra! Aí, morreu! Vamos lá, gente. Conseguimos uma outra arma. Uma bota. Boa. É... Camisa e tal. Chave importante. É... Isso aqui eu acho que vai ser bom pra eu vender, mas se eu ficar pesado eu vou ter que jogar fora. Deixa o cara pelado. Vamos lá. Pique Skyrim, né? Vamos lá. Já peguei um... Nossa, peguei dois baldes. Já achei que era uma mochila. Só que era um balde virado de coisa pra baixo. Vamos lá. Essa porta aqui. Tem que se abaixar sempre, né? Porque... Parece que tem inimigo ali pra cima. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu lembro um pouco dessa caverna. Tem muito tempo que eu joguei também. Se eu não jogo, eu morro ainda tem uns meses. Cheio de cara aqui. Ah, esses são prisioneiros. Eles vão agradecer porque eu... Eu libertei eles, ó. You have the key of the brassers. Will let me go free? Aí, é... You have the key. Will let me go free? Já tá me perguntando se eu vou deixar ele sair. Gente, desculpa. É o inglês que é péssimo. Aí, eu posso voltar aqui, ó. Não vou te soltar ou... É... Soltar os caras. Aí, ó. Ah, muito obrigado. Eu tô livre. Você é um bom amigo. Do... Bahadargo. Bahadargo. Nem sei quem é Bahadargo. É ele, né? Bahadargo. Tá bom. Vai lá. Vai embora. Vai. You freed me, Arkhead. Você me soltou. Olha só. Vou soltar esse aqui também. Valeu. Vou soltar esse aqui também. Aí, eles estão me amando agora, né? Porque... Porque eu soltei eles. Enfim. Estão soltos. Soltei uns prisioneiros já que tinha aqui dos bandidos. E... Vamos lá. A mulher falou que os guardas provavelmente estavam sendo subornados. Porque... Ó. Já achei um cara ali. E é mago. É. É mago esse. Tem que correr. Ai. Fiquei preso. Nossa. Ele quase me matou. Uh. Pera aí, gente. Ai, meu Deus. É que eu fui besteira aqui. Tô muito confuso com os controles. Eu quero usar esse item, mas eu não lembro como é que usa, gente. Eu realmente esqueci. O famoso item. Ahn... Tem que ter uma coisa aqui pra restaurar minha vida. Não é possível. Eu lembro que aparecia uma habilidade por aqui. Era uma lista que aparecia habilidade. Só que eu não tô lembrando onde que tá essa lista. Opa. Achei. 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 Tá. Eu tenho um aqui que vai me dar um escudo. E... Cadê o do anel? Olha aqui do anel. Achei. Achei. Pronto. Foi isso. Tem que conseguir matar esse cara, hein? Senão eu vou morrer. Pera aí que eu tenho mais magia aqui. Ahn... Escudo em si mesmo. Vou usar também. E... Ponho do trovão. Que dá dano gélido. Esse ponho do trovão eu lembro que é bom, né? Ó. Vou correr e... Talvez vou correr e vou dar um socão nele. Matei. Boa. Boa. É isso aí. Deu tudo certo. A gente conseguiu matar os caras. E... Vou pegar a roupa dele aqui. Pra eu vender depois. Show. Mas eu acho que tem mais gente aqui, cara. Eu lembro que não acabava tão fácil assim, não. Vou usar esse anel de novo. Nossa, tem gente ali sim. O cara já me viu. Ai. O cara tá me jogando... Ai. Merda. Nossa, é muito difícil acertar o golpe aqui. Gente, isso acontece porque eu tô fraco ainda. Mas quando eu acerto, eu dou um dano imenso no cara. Matei. Tipo, é muito difícil de eu acertar o golpe, mas quando eu acerto também... Grito, cara. Tá ligado? Tá, o anel já... Já não tem mais esse anel pra me ajudar. Felizmente. Eu já tô morrendo, né? Já... Eu tô só o pó da rabió. Lá, lá, lá. O pó da rabió. O pó da rabió. O pó da rabió. Caramba. Tá difícil de eu falar hoje. Tô com a língua um pouco embolada. Peraí. Bora lá. Peguei aqui também. Peguei aqui também. Peguei esse aqui também. Peraí. Peraí. Peraí, eu tô quase cheio já. Tem um baú aqui. Arma contundente. Ah, vou pegar também. Vai. Vou pegar tudo. Nossa, tem mais coisa pra cá. Esse lado aqui eu acho que eu nunca fui não, hein. Eu tô muito na merda, cara. Não, eu já vi aqui sim. Aí tem um rio aqui que a gente passa. Eu não lembro se tem inimigo dentro da água. Eu acho que não. Eu achei que isso era antes ali, que tinha um rio antes, mas... Eu quero olhar embaixo, mas eu não consigo. Aí. Peraí, não tem triagem, mas deve ter. Pouli. Olha aqui. Morreu. Tá, já matei o ratão aqui. Ahn. 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 Ponto de zero. Ponto de zero. Ponto de armadura. Que bom, hein. Dinheiro. Ah, tô pegando dinheiro de um cadáver. Tô, né. Mas... Quem nunca, né, cara. Esse aqui é um inimigo igual a um cogumelo. Um cogumelo. Essa caverna é enorme. Eu não lembrava que ela era tão grande assim. Minha vida tá ali no... No pinguinho do pinguinho. E eu tô aqui brincando de... Ah, deu a volta. Maravilha. Eu acho que acabou, né. Engraçado que... Dessa volta toda eu não achei nada. Eu acho que tem coisa aqui por baixo. Deixa eu dar uma olhada. Se não tiver eu só me tocar daqui. Tem, ó. Sabia que tinha. Lembrava. Um baú. Baú enferrujado. Nada muito bom no baú. Só isso mesmo. Né. Uma pena. Pouca coisa. É. Pra começar tá bom, né. Já eu vou sair com dinheiro. Conseguir resolver uns bandidos que tinham aqui. Isso ajuda aquela vila. E tá de bom tamanho. Tem umas coisas muito difíceis. Vocês veem que tipo, eu fico dando espadada deles. Eu não preciso só tá com a mira nos inimigos. Eu preciso ter acerto com a minha espada. Senão eu fico errando. Eu fico batendo, mas não dá dano nos caras. Entendeu? Isso é muito tenso. Olha meu personagem como é que tá já. Ó. Às vezes eu fico embolado porque os controles eu mudei recentemente. Então eu não acostumei ainda. Fala com ela. Ver se ela me dá alguma recompensa. Mas acho que ela não vai me dar nada não. Ufa. Você é verde como Bitten Green. Forasteiro. Por que não usa uma placa dizendo novo na cidade? Ah tá. Não é isso aqui. Pera aí. Sobre que o coletor de impostos local. Blá blá blá. É. Ela simplesmente ignorou. Da tô com a vida na merda. Mas... Ah. Dá pra usar o anel de novo. Vou usar na frente do cara ainda. Fala aí. Tudo bom? Eu acho que ele recarrega né. Eu não lembrava disso. Ele deve ir recarregando. Enfim. Deixa eu ver se passar um tempo aqui. Recupera minha vida. Recupera não. Deixa eu ver se o anel recuperou. Recupera. Tá. Então a gente tem uma cura aí. Uma magia de cura que não é nossa. É do anel. Então... Olha só. Lá naquele esconderijo eu consegui açúcar da lua né. Açúcar lunar. Açúcar lunar. Quem joga Skyrim sabe o que que é né. É tipo um crack. Sério. É tipo crack. Literalmente. Eu não tô zoando. E aí... Tem gente que não... Um vendedor que não conversa comigo. Porque eu tenho açúcar lunar no meu inventário. Então eu tenho que me livrar desse açúcar. Vender né. Me livrar e vender pra alguém. E... Enfim. Aí eu vou conseguir... Negociar. Aquele cara não quis negociar comigo. Porque eu tô com a sua coluna no inventário. Nossa. Aquele mod de gráfico. Faz falta viu. O jogo é muito feio. No default. Gente que isso. Ah. O cara cai aqui. Eu lembrei disso. Ó. O cara cai no meio da rua. Quando você vai pesquisar. Olha só. Que coisa boa. Espada mágica. Um scroll. Roupa de mago que eu vou pegar. Peguei. E aqui. Vai falar o que que aconteceu com ele ó. É... Eu acredito que... Ele achou a... Uma fórmula de uma... De habilidade finalmente né. Ele tá falando aqui. Que ele vai conseguir. Andar a grandes distâncias. Sem precisar pagar ninguém. Então é assim. Ele conseguiu um feitiço. Que ele andar a grandes distâncias. E aí ele foi testar. E enfim. Morreu né. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. É. Ele tenta fazer isso e morre. Pena. Pena. Pena porque agora a armadura é minha né. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu posso pegar essa arma. Ele me deu uma arma encantada né. Eu posso usar ela ó. Porque aqui no Morrowind. Você só consegue dar dano em fantasma. Se você tiver com uma arma encantada. Cara esse boneco andando. É a coisa mais asquerosa. É muito engraçado cara. Olha como é que ele anda cara. Tenta andar assim na rua. É muito bizarro. Aqui ó. Ele já descobriu que foi roubado. Lá naquele negócio da árvore. Mas ele acho que foi os Imperiais. Ele tá meio bolado. Ó. Tem atletismo só andando pra lá e pra cá. Então vamos pra Balmora. Vamos partir pra Balmora. Tchau. 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 Tchau, tchau